Maramelo, Fábio, Puxa Essa música é pra ti Que lindo de escondagem Me dê um aloe pra ele, Diego Que bom, Marceleza Que chamantinha que é da jazz Que tá rolando Ah, não dá pra ouvir nada, né Mas dá pra ouvir 54 anos de banda eles têm só Isso foi o que eles falaram Agora os 20 Que massa Ó O que é bom 40 anos de banda theyusa